Ela senta na piroca com toda a experiência Faz cara de piranha com dedinho na buceta Vai esfrega a bunda com toda a delicadeza Essa menina é experiente em safadeza Essa menina é experiente em safadeza Ela senta na piroca com toda a experiência Faz cara de piranha com dedinho na buceta Vai esfrega a bunda com toda a delicadeza Essa menina é experiente em safadeza Essa novinha é experiente em safadeza Mais uma do Ivan, pós novinha experiente Vai sentando na pica nos quilulep dance Sentando na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Sentando na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Ela senta na pica nos quilulep dance Ela senta na piroca com toda a experiência Faz cara de piranha com dedinho na buceta Vai esfrega a bunda Essa menina é experiente em safadeza Essa menina é experiente em safadeza Ela senta na pica nos quilulep dance Ela senta na pica nos quilulep dance Ela senta na pica nos quilulep dance Faz cara de piranha com dedinho na buceta Vai esfrega a bunda com toda a delicadeza Essa menina é experiente em safadeza Essa menina é experiente em safadeza Ela senta na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Sentando na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance Vai na pica nos quilulep dance E aí E aí E aí Lúc E aí E aí